Desaperte a tampa e limpe a vareta. Aperte totalmente a tampa e volte a desapertá-la. Verifique o nível. Deve estar situado tão perto quanto possível da marca Max, sem nunca a ultrapassar, se necessário, reponha ao nível. Acrescente óleo em pequenas quantidades de cada vez. Aguarde cerca de 20 minutos e volte a verificar o nível, respeitando as operações anteriores. Asegure-se de que a tampa ficou bem apertada.